Faça esse salgado assado, super fácil e delicioso. Não precisa sovar e nem deixar crescer. Com certeza vão querer saber como faz. Bora pra receita! E para essa receitinha, nós vamos precisar de 200 ml de água morna. Duas colheres ou um sachê de fermento biológico. Enquanto eu mexo aqui para misturar tudo, já aproveite, apresente essa receita para alguém. Marque dois amigos para conhecê-la. Adicione 100 ml de óleo. Duas colheres de açúcar. E uma colher rasa de sal. Assim que fizer esse salgado na sua casa, com certeza vão te pedir para fazer novamente. De qual lugar você me assiste? Já já irei falar com você. Apresente essa receita para os seus amigos e familiares. Essa ação nos ajuda muito. Agora eu vou adicionando 4 xícaras de trigo. Vou colocar aos poucos. Não faz ideia de como fica gostoso esse salgado. A massa é super fácil e muito boa para trabalhar. Você pode estar fazendo qualquer tipo de salgado com essa massa. Vai ver só como é incrível. De todas, é a melhor, a mais barata e a mais fácil que eu encontrei. Você tem alguma massa predileta que nunca deixou de fazer? Deixe aí nos comentários. Quem sabe vai ser uma das nossas próximas receitas. Eu vou modelando aqui para misturar todo o trigo. E vou colocar aos poucos se precisar de mais. Só estão recebendo os nossos vídeos as pessoas que estão interagindo. Então lembre de deixar o seu feedback abaixo, viu? Assim eu poderei falar com você e te mandar um abraço especial no próximo vídeo. Deixe descansar por apenas 10 minutinhos. Ela ficará ainda mais macia para se trabalhar. Vou colocar um pouco de trigo para não prender nas mãos. E agora esticar com rolo de massa. Para fazer os seus pastéis, você pode usar um pirex ou essa forminha aqui que eu vou usar. Essa forminha me ajuda muito. Além de já fazer os cortes, ela modela todos do mesmo tamanho. Mas você pode estar usando um fundo de um prato ou um pirex. Se você é uma daquelas pessoas que gostam de receitas fáceis, práticas, dê uma olhadinha nos nossos vídeos. Com certeza vai gostar muito. Lá encontrará a receita certa para você. Agora vou pincelar com gema depois de todos modelados. E vou levar em forno a 180 graus por 20 minutos. Além de muito gostoso, rende bastante esse salgado. E a massa, sem comparação. É super macia. E a receitinha de hoje vai para Raimunda Moraes. Ela é de Maracanau, Ceará. Um grande beijo. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.